E nós já estamos de volta com a teleconferência do MDS. Lembrando que você pode participar enviando a sua pergunta para 1-3799-5481-5493 ou 5478. E o nosso e-mail é tele.gov.br. Lembrando que se não for segunda-feira que você estiver assistindo esse programa, você pode ligar direto para o 0800 702 2003. Os serviços socio-assistenciais têm um importante papel na inclusão dessas pessoas em situação de rua. No Cadastro Único para Programas Sociais. Em 2009, o Conselho Nacional de Assistência Técnica aprovou a Tipificação Nacional dos Serviços Socio-Assistenciais. Esse documento apresenta os serviços de assistência social, que são os serviços de proteção social. Bom, as nossas entrevistadas agora são a Thelma e a Juliana. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e, principalmente, conversar um pouquinho sobre o trabalho dos SUAS, direcionado diretamente para o programa. Como é que ele funciona, Thelma? Olha, acho que antes até de entrar no serviço, é importante destacar que a incorporação do direito, né, para a população em situação de rua, como direito social, é um processo muito recente. Então, nós temos muitas práticas, nós temos um legado histórico de práticas assistencialistas, segregacionistas, gestão que ainda a importância dessa gestão é mais tirar essa população para responder à sociedade. Então, nós temos uma sociedade ainda que precisa ser conscientizada e trabalhada que a população de rua é sujeito de direitos. E o serviço enfrenta tudo isso na prática, porque tem muita pressão de retiradas, muitas vezes, de setores, né, de segmentos de população de rua em alguns locais da cidade que tem um incômodo. Então, esse olhar do direito da pessoa a criar um vínculo e ser encaminhado, ele ainda é muito recente e o serviço, ele tem esse desafio, né? Então, por exemplo, muitas vezes fala, ah, encaminhou o serviço de abordagem social e não tirou ninguém. Porque tem toda uma construção de criar vínculos com essas pessoas, saber da sua história de vida, começar um processo, né, metodológico da retirada das ruas. E junto com esse serviço, nós temos aí um encaminhamento para um centro novíssimo também, que é o Centro de Referência Especializado para a População de Rua, que é o Centro POP, e que tem um serviço especializado, né, para a população de rua, com metodologias próprias no sentido do entendimento e de uma construção do seu projeto de vida, que depois a Juliana vai estar detalhando. E aí também nós temos para dentro dos ruas uma articulação entre esses serviços, que é o serviço de acolhimento. Então, o serviço de acolhimento, nós temos várias modalidades e que também tem que passar por muitas mudanças e muitas reestruturações. Então, a gente não vai entrar agora nesse momento, passar para a Juliana detalhar os serviços, assim mais geral. Mas antes de eu passar para a Juliana, eu entrei tão empolgada no programa que eu esqueci até de apresentá-la. Gente, perdão, olha, eu quero apresentar a Thelma aí, que está de e-charpe, tá? Ela é diretora do Departamento de Proteção Social Especial, a Thelma Maranho. E também quero apresentar a Coordenadora-Geral de Serviço Especializado à Família e Indivíduos, a Juliana Fernandes, mais uma vez, me perdoem. Estou tão empolgada no assunto aqui, tão feliz em debater um assunto tão sério, que acabei entrando na conversa com vocês sem apresentá-las. Juliana, essa articulação toda aí que a Thelma falou é um problema muito sério. Você precisa ter tudo muito bem entranhado, articulado para funcionar. Como é que vocês vão estar trabalhando nisso? É, exatamente isso, Adriana. Os serviços precisam estar funcionando no SUAS de uma forma bem integrada, bem articulada. E é importante que o gestor e os trabalhadores do SUAS, eles tenham clareza da função de cada um desses serviços. Porque cada um no seu papel vai poder dar a atenção integral que essa população precisa. E o SUAS, por si só, não vai esgotar o atendimento a todas as demandas dessa população. E esse serviço também precisam estar articulados com o serviço das outras políticas públicas. Mas falando do SUAS, mais diretamente, o serviço de abordagem social tem um papel importante para acessar aquela população que está na rua e não está chegando ainda nos equipamentos de assistência social. Então, ele é uma estratégia importante para não se esperar que o usuário chegue só à assistência, mas que a assistência se desloque, as equipes se desloquem até onde tem uma concentração dessa população e passe a fazer um vínculo com essa população de atendimento e comece o trabalho social no próprio espaço da rua. Então, ele tem um papel importante para que essa população possa começar a acessar uma rede de serviços e começar a acessar direitos também. E o Centro de Referência para a População em Situação de Rua, ele já é um equipamento. Fisicamente, ele tem uma organização voltada para as demandas dessa população. Então, ele pode ter espaço para a pessoa tomar banho, para lavar roupa, para fazer um lanche. Ele oferece oficinas. Então, ele já tem uma estrutura para essa pessoa passar mais tempo ao longo do dia, onde vai estar começando a se fortalecer um pouco mais esse trabalho social e a trabalhar com essa pessoa um pouco essa trajetória de saída da rua. Vendo qual é a história dela, quais são as demandas e que serviços e direitos essa pessoa pode acessar e como a assistência pode estar contribuindo nisso. E além do Centro Pop também, do serviço de abordagem social, nós temos também o serviço de acolhimento, que tem o serviço de acolhimento institucional e nós temos também as repúblicas, que vão ser serviços importantes para que essa pessoa possa ter um espaço de proteção de 24 horas, onde ela possa ter um espaço, onde ela fique como uma moradia provisória, digamos assim, e se comece a fazer um pouco essa trajetória mais de permanência nesses serviços e gradativamente essa pessoa vai ficando menos na rua, mais no serviço e depois se possa fazer uma trajetória também para a autonomia dela. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse Centro Pop. Como é que ele funciona? Como é que ele foi estabelecido? Como é que é a estrutura e que tipo de serviço ele oferece? Então, o Centro Pop, ele oferta um serviço especializado para a população em situação de rua. Toda unidade de Centro Pop deve ofertar esse serviço, onde tem profissionais especializados nesse atendimento à população em situação de rua, que vão estar conhecendo essa população que acessa esse centro, ver qual é a história de vida dessa população, as demandas, os projetos de vida. Vai estar trabalhando um pouco com essa população esse processo de saída das ruas e essa trajetória de saída das ruas. Trabalhando não só o acesso a direitos, a rede das outras políticas públicas, mas também trabalhando, às vezes, aspectos mais individuais, que a gente sabe o que uma pessoa que vive em situação de rua, vivendo, às vezes, violência, discriminação, o quanto isso repercute, às vezes, nela enquanto indivíduo também. Então, no Centro Pop, as atividades vão estar observando todos esses aspectos, os direitos que a pessoa pode acessar, não só na assistência social, mas também nas outras políticas, e também vai estar olhando para esse ser humano, os direitos que ele tem, a história de vida que ele tem, e ajudando um pouco a construir uma nova trajetória, uma nova história de vida. E o Centro Pop, para isso, ele tem que contar, não só com profissionais especializados, também que tem uma conduta ética, que tem uma postura acolhedora com esses usuários, mas também ele precisa ter um espaço físico adequado. E é importante que ele tenha, não só uma abordagem adequada, do ponto de vista do trabalho dos profissionais, mas uma estrutura adequada também de atendimento, para que, ao acessar os equipamentos, a população seja bem atendida, e confie, e vincule, e se vincule à assistência social. Porque é o cada dia que essa população retorna, e vai cada vez mais acessando esses serviços, é que vai fortalecendo essa possibilidade de desenvolver esse trabalho. Então, por isso que é importante que essas unidades sejam bem estruturadas, e ofertem um serviço de qualidade. Isso já existe, isso está, já existe essa visão de ser um complemento do outro, e a coisa fazer virar? Sim, a gente tem fortalecido bastante essa visão, do papel de cada um dos serviços, a própria tipificação nacional já trazia isso, mas a gente tem tentado fortalecer. Eu queria mostrar também para os nossos telespectadores, alguns materiais que a gente já produziu, e que podem também estar ajudando um pouco a entender o papel do Centro POP. Então, nós temos uma cartilha, com perguntas e respostas sobre o Centro de Referência para a População e a Situação de Rua. São perguntas e respostas mais simplificadas e mais... E quem pode ter acesso a isso? Como as pessoas podem ter acesso a esse manual? Ele está disponível no site do MDS, é só entrar no site, o material pode ser baixado, ou então pode fazer o pedido direto para o Ministério do Desenvolvimento Social, pelo e-mail proteçãosocialespecial.gov.br. Você pode repetir? proteçãosocialespecial.gov.br. E além desse, Adriana, nós temos também um caderno um pouco mais complexo, um pouco mais... Pode me dar também? Uma publicação um pouco mais extensa, que ela vai tratar um pouco mais da unidade e do serviço que é ofertado, de uma forma mais detalhada. Então, a cartilha é um material mais simplificado, e o caderno traz orientações mais detalhadas, né? E aqui, então, as pessoas vão ter as informações necessárias, e aqui elas vão poder... Aqui é mais simplificado, é isso? Isso, isso. É um material mais simplificado. E isso está disponível, não paga nada para tê-los? Não, não paga nada para tê-los. É gratuito e, inclusive, o gestor pode solicitar para o MDS, que a gente pode encaminhar também as cópias para o município ou para o Estado. Existe também a previsão de dois novos trabalhos de acolhimento, é isso? Pode falar qualquer uma das duas. Até só para completar, na questão da cartilha, acho que uma importante informação é que foi aprovado também um programa de capacitação dos SUAS, capacita SUAS, e os estados estão aderindo a esse programa, e uma das pautas de prioridade é justamente nós trabalharmos esses serviços com todos esses materiais de orientações, para que a equipe, as equipes todas, os profissionais, os trabalhadores do SUAS, consigam realmente ter uma formação adequada e metodologias adequadas para fazer sua intervenção. Então, só para fazer esse destaque. Em relação ao serviço de acolhimento, nós estamos passando por um momento muito importante, porque o serviço de acolhimento está passando por uma reestruturação, que a gente chama de reordenamento. Então, foi aprovada uma expansão significativa, nós estruturamos os pisos de repasse financeiro para ter condições de contratação de equipes. Agora que o SUAS foi aprovado dentro da LOAS, na Lei nº 12.435, os municípios vão poder agora utilizar até 60% do recurso federal, do Fundo Nacional de Assistência Social, que é repassado para o fundo municipal, até 60% para contratar equipe efetiva, ou seja, concursados. E essa é a grande direção do SUAS hoje. Nós realmente temos formação continuada e com profissionais efetivos. E o serviço de acolhimento tem um legado de entidades não complementares que, no sufoco, assumiam essa atividade sem uma estrutura de um cofinanciamento e uma estrutura adequada. Então, nós estamos agora investindo muito nisso. Então, hoje nós temos uma referência que, para o serviço institucionalizado, o acolhimento institucional é, no máximo, 50 pessoas atendidas. Mas nós temos muitas unidades no Brasil que extrapolam demais esse número. Então, tem o plano de reordenamento que está sendo... Agora nós estamos no período, justamente agora, nós estamos no período de adesão a essa reestruturação do serviço de acolhimento, que vai até o dia 25 de maio, desse mês, até sexta-feira. E os municípios, então, eles vão receber um recurso adequado e toda uma montagem, uma orientação para montar um plano municipal de reordenamento do serviço de acolhimento. E tem até o dia 20? Até o dia 25 para fazer adesão. Aí eles têm um prazo para fazer esse encaminhamento, têm que aprovar no Conselho Municipal de Assistência Social, tem toda a orientação, está no nosso site. Mas o fundamental disso é que, justamente, é organizar metodologias de grupos menores até 25 pessoas e, no máximo, até 50. E a questão das repúblicas, que a Juliana tinha dito, que é justamente para os jovens que já perderam o vínculo familiar ou mesmo continuando a ter, não tem mais aquela estrutura que vai estar junto com a família e que aí eles se organizem até 10 pessoas nessas repúblicas. Então, é uma experiência que a gente quer incentivar e valorizar para, justamente, ele voltar a estudar, começar a trabalhar e ter a sua autonomia e não precisa mais ter essa república monitorada por nós, que é um serviço institucional numa modalidade de república. Então, é esses três serviços articulados para dentro do sistema que nós estamos entendendo que vai dar um salto muito importante de atendimento à população de rua. Eu já quero voltar a falar um pouquinho mais sobre essa república para que as pessoas possam entender como ela funciona, mas quero convidar você também a participar, envia sua pergunta é 613799-5481-5493 ou 5478 ou então pelo e-mail tele.mds.gov.br Se você tiver alguma dúvida durante a semana, porque esse programa é feito ao vivo, a segunda-feira, e você tiver alguma dúvida e quiser conversar com o Ministério ou saber como agir, é só você ligar 0800-707-2003. Durante toda a semana, eles vão poder atender você falando, respondendo a sua pergunta. Eu achei muito interessante esse programa, porque o que acontece muito, a gente vê muito, é muito real isso, jovens que acabam fugindo da sua família por N motivos, porque apanham, porque são marginalizados, porque, sei lá, tantos problemas ocorrem. E quando o governo faz uma proposta de estar reintegrando essa pessoa à família, ela não quer ir de jeito nenhum. Então, é muito interessante que vocês tenham pensado também numa solução de promover, né, sem contar que um jovem pode ajudar, ou uma pessoa que é sozinha pode ajudar a outra que é sozinha. Isso já foi estimulado dessa forma, pensado dessa forma? É, Adriana, é importante entender, assim, que a gente tem dois tipos de serviços de acolhimento para a população em situação de rua. O acolhimento institucional é aquele, o ambiente é mais organizado como uma instituição e tem mais profissionais dentro desse equipamento, né. E a República, ela é organizada mais em pequenos grupos, em unidades residenciais. E por que a gente tem a oferta desses dois tipos de serviços de acolhimento? Porque as pessoas em situação de rua, elas são grupos heterogêneos. A gente não, a população em situação de rua, ela é um grupo heterogêneo. E a gente precisa ofertar atenções específicas para cada pessoa que está nessa situação. E elas podem estar em graus diferentes de autonomia. Então, aquela pessoa que está com um grau de autonomia maior, ela já tem condições de organizar uma rotina de vida diária e já está, às vezes, até inserida em algum tipo de trabalho, né. Então, ela já pode estar numa República. Agora, aquela pessoa que precisa de uma assistência maior, de uma equipe profissional, que ainda não está nesse estágio de organizar uma rotina de casa novamente, ela precisa desse apoio ainda, então ela pode estar sendo atendida num serviço de acolhimento institucional. E agora, em 2012, né, a gente teve um avanço importante a partir de 2010 com apoio ao Centro de Referência para a População em Situação de Rua. Mas, esse ano, a Thelma já falou um pouco e a gente está dando um salto muito importante em relação aos serviços dos suas para a população em situação de rua, né. Nós estamos fortalecendo toda a rede nos municípios acima de 200 mil habitantes. Então, nós estamos incentivando o serviço de abordagem social. Então, todos os CREAs dos municípios acima de 200 mil habitantes vão receber um recurso a mais para apoiar esse serviço de abordagem. Nós melhoramos o recurso do Centro de Referência para a População em Situação de Rua e disponibilizamos também o aceite para que os municípios acima de 200 mil habitantes aumentem o número dessas unidades. Nós vamos conseguir dobrar, né, se todos os municípios fizerem o aceite, nós vamos dobrar o número de unidades que hoje existem no país. Hoje nós estamos com 90, a gente vai ter a condição de chegar a 182 unidades. E nós também melhoramos todo o financiamento para o serviço de acolhimento nos municípios acima de 200 mil habitantes. Isso significa praticamente quadruplicar o recurso que a gente passa hoje para serviço de acolhimento. Então, é um avanço bem significativo e é importante que o atendimento na assistência esteja sempre atrelado com a preocupação de cadastrar essa população no cadastro único. Que isso é um passo importante para essa população acessar direitos, mas é uma fonte muito importante de informações para que a gente consiga levar os municípios, os serviços voltados para a população em situação de rua que esse município precisa, né. Aqui, no âmbito do governo federal, o cadastro, ele mostra para a gente um diagnóstico de para onde o governo federal precisa levar recurso para ofertar o serviço para essa população. Vamos responder às perguntas enviadas pelos telespectadores. As convidadas desse bloco são Denise Direito, coordenadora geral de apoio à integração de ações, representante do SENAC, e Juliana Fernandes, coordenadora geral de serviços especializados à família e indivíduos, representando o SNAS. Muito obrigada por terem voltado e está cheio de perguntas para vocês, mas antes eu quero começar com uma minha. A gente falou o tempo inteiro de cadastro, cadastro, cadastro. E quem não tem, por exemplo, documentação civil, ainda existem pessoas no Brasil que não têm documento. O que acontece com elas? A questão de subregistro no Brasil, né, a falta de certidão de nascimento ou de alguma documentação realmente é um problema, né. E o que a gente, o cadastro, na verdade, ele permite sim que a pessoa inicie o seu cadastro, faça o seu cadastro, apesar de não estar com a documentação. Mas o que acontece? Ela inicia o cadastro, ela consta, mas ela não tem visibilidade para os programas sociais. Então é necessário, aí mais uma vez, essa articulação conjunta do cadastro com a assistência social e com outros órgãos do governo, né, como a Secretaria de Direitos Humanos, como a Secretaria de Segurança Pública, para aí regularizar a situação do cidadão, que ele tem, retira o documento, principalmente o CFPF ou o título de eleitor, que são os documentos básicos para a realização do cadastramento. São os documentos necessários, na verdade, para aquele que a gente chama de responsável familiar, que é o responsável pelo cadastro. Então você consegue constar no cadastro, mas você não tem plena visibilidade, sem que tenha esses documentos básicos. Mas é possível, sim, fazer o processo de cadastramento, apesar de ter que ser complementado depois com a retirada dos documentos. Bom, então eu vou passar aqui para a pergunta a Maria do Carmo, ela é assistente social do Piauí. Ela diz assim, o que devo saber para implantar o serviço para a população de rua no meu município? Essa é uma pergunta muito interessante, Juliana. Eu acho que o primeiro passo importante é o gestor conhecer bem os serviços que o SUAS dispõe para a população em situação de rua, que já estão previstas na tipificação nacional. Além disso, é importante que o gestor tenha um diagnóstico, ele comece por um diagnóstico da situação no seu município. Ele conheça um pouco essa população, onde ela se concentra, as características dessa população, para implantar o serviço de uma forma que ele possa melhor atender a população que está nesse município, nessa situação de rua. Além disso, aí tem várias etapas que o gestor vai ter que ir fazendo para conseguir implantar esses serviços. Identificar quais os serviços precisam ser ofertados, ele precisa realmente partir para essa implantação, compondo as equipes, estruturando as unidades, para que possa, de fato, ofertar o atendimento para essa população. Essa é uma outra pergunta que eu acho muito interessante e muito, tenho certeza que muitas pessoas pensam ao mesmo tempo. Ela é da Luciana Abreu, de Minas Gerais. Ela diz assim, ó, como o serviço de abordagem deve proceder nos territórios com muitos casos de pessoas em situação de rua fazendo uso de drogas? É, acho que essa pergunta é bem importante, e não só para a questão do uso de drogas, mas é muito importante um alinhamento e uma aproximação entre o gestor da assistência social e o gestor da saúde no município. Porque a população em situação de rua é uma população que tem diversas demandas no campo da saúde, né? Não é só a questão do uso de álcool e drogas. A gente sabe, por exemplo, que tem a questão da tuberculose, tem a própria questão das estratégias preventivas na rua, há diversos tipos de doenças infectocontagiosas, né? Porque o espaço da rua é um espaço onde a pessoa fica mais desprotegida e fica, então, mais vulnerável a desenvolver alguns tipos de doenças, né? Então, é muito importante que tenha essa aproximação com a saúde e haja uma preparação não só no campo da assistência para o atendimento a essa população, mas também nos diversos serviços da saúde que essa população vai acessar, né? Então, é importante que as unidades básicas de saúde estejam preparadas para receber essa população, os hospitais, enfim, toda a rede de saúde e que a saúde e a assistência possam trabalhar de uma forma mais integrada. E aí, falando mais do trabalho na rua, é muito importante que os dois gestores estejam atentos para o trabalho conjunto das equipes de abordagem social com as equipes do consultório na rua, né? Porque essas equipes podem ir juntas para o espaço da rua e, identificando essa população, podem trabalhar de uma forma mais integrada. E, nesses casos, com o uso de álcool e drogas, é importante que essa população possa acessar a rede da saúde, que é mais voltada para o tratamento dessa questão, né? A gente teve também, recentemente, uma expansão grande da saúde dos CAPS, AD, né? Do Centro de Atendimento Psicossocial da Saúde, voltado para álcool e drogas. E essa população vai poder estar acessando esses centros ou unidades básicas de saúde, outros serviços da saúde também que façam esse atendimento, né? E, por outro lado, acessando também a rede da assistência, né? Para que a população possa ter a atenção tanto às demandas do ponto de vista social quanto às demandas do ponto de vista da saúde. Perfeito. Uma terceira pergunta veio do Paulo Vieira, do Rio de Janeiro, e diz assim, Quais matérias podemos acessar para obter orientação sobre o cadastramento e serviços? Tá, na verdade, sim. As orientações sobre cadastramento da população de rua, elas estão disponíveis no site do MDS, inclusive o guia, né? Existe um guia que foi feito em... Já está na sua terceira edição, sobre guia de cadastramento de pessoas em situação de rua, que dá tanto detalhamento da questão de configurar como é que é o comportamento, como é que é que se configura essa situação da pessoa em situação de rua, como também o passo a passo de que áreas ele deve preencher, no caso, eu não sei se ele é um gestor municipal, se ele trabalha com a entrevista à população, e ali ele vai ter detalhado quais os campos que ele deve preencher, como é que ele deve proceder a essa abordagem também junto com a assistência social. A gente tenta cumprir toda essa gama de questões mais relevantes na abordagem das pessoas em situação de rua. Adriana, eu queria aproveitar e mostrar a cartilha que a Secretaria Nacional de Assistência Social... Você passa para eu mostrar que fica mais fácil na nossa câmara. ...e a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania fizeram em conjunto, onde tem todas as orientações para a inclusão dessa população no cadastro único, né? Ela foi organizada num formato didático, com perguntas e respostas, mas as questões principais para o gestor entender como que deve ser feito esse cadastramento, elas estão postas na cartilha, então é um importante material também de apoio aí para os gestores. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, adoraria conversar com vocês. Tem um monte de perguntas, todas serão respondidas pelo Ministério, as pessoas podem ficar tranquilas. Sim, com certeza, com certeza. E durante a semana você também pode ligar e continuar tirando as suas dúvidas. Quero agradecer, eu gostaria que vocês duas fizessem uma consideração final aí sobre todo esse programa, todo esse trabalho de vocês. É, o que a gente considera é que é muito importante, é o envolvimento, na verdade, nós que trabalhamos aí com os municípios, né? Com as gestões muito principais, com o cadastro único, que eles se envolvam efetivamente para dar visibilidade a esse segmento populacional. A verdade é que é um grupo de pessoas que tem uma dupla invisibilidade, ele tem a questão da invisibilidade pela questão da pobreza, mas ele também tem uma visibilidade pela questão do preconceito e realmente da sua situação de vida. Então a gente precisa muito que a gestão municipal se aproxime da assistência social de forma a dar visibilidade para essas pessoas. Apenas quando o cadastro registra a presença das pessoas, dá uma forma de viver as questões que estão envolvidas, é que o poder público tem condição de fazer políticas públicas direcionadas e adequadas a reduzir o sofrimento dessas pessoas que estão nessa situação. Então essa é a nossa palavra. Juliana, as suas considerações? Bom, acho que a primeira é realmente convocar todos os gestores, os trabalhadores para o cadastramento dessa população. É uma ação muito importante cadastrar, de fato, a população em situação de rua e também fortalecer os serviços voltados para essa população. Então é muito importante a implementação do centro POP, principalmente nos municípios com maior concentração. Então o aceite está aberto até dia 25, os gestores podem fazer o aceite dos municípios com mais de 200 mil habitantes. E também a qualificação desses centros, a organização deles com uma estrutura adequada, com profissionais que possam acolher com qualidade essa população. E também fazer o chamado para os gestores para fazer adesão ao reordenamento do serviço de acolhimento para a população em situação de rua. Acho que a gente está num momento histórico de atenção a essa população. Nunca no país a gente teve tanta atenção a esse público que permaneceu durante muito tempo na invisibilidade. Então, de fato, fazer um chamado aos gestores para qualificar essa atenção no campo da assistência social e também no que diz respeito ao cadastramento dessa população no Cadastro Único, para que a gente possa, de fato, caminhar no sentido de assegurar direitos a essa população. Juliana, Denise, obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, é realmente um momento exato para se pensar nisso. E vocês na sua prefeitura, você aí que está na sua cidade, até o dia 25, é isso? Até o dia 25 para fazer o cadastro, não perca essa ajuda, né? O aceite. O aceite na expansão, o cadastro é o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Perfeito, então, obrigada mais uma vez. E se você tiver outras dúvidas, elas vão poder ser respondidas ao longo da semana pelo MDS, no 0800-707-2003. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. E nós voltamos numa próxima edição da teleconferência. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê. Um ótimo dia para todos. Tchau, tchau.